Bom, vocês viram que a gente completou o Boku no Hero e agora a gente tá indo diretamente pra Vila Ninja. Onde a gente tem aqui, está em Naruto, né? E obviamente que a gente já vai começar em Naruto daquele jeito. Deixa eu ver quanto que é pra girar. 8 mil cada um. O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu já, pelo menos, deixar os personagens aqui pra eu pelo menos pegar um de cada. Só pra ver... Nossa, a gente já pegou já logo o Neji de primeira, mano. Deixa eu desequipar os meus personagens aqui. E vamos lá, primeiro vou equipar a Tentenha que provavelmente ela deve usar a tática do pergaminho aí. Pra usar o especial dela, né? Que ela meio que deve invocar as Kunai e jogar, né? Mais simples do que eu imaginava. Agora eu vou pegar a Sakura. Cara, a Sakura é um personagem que... Nossa, ainda mais a Sakura criança, mano. Ainda mais a... Ah, e será que vai dar pra usar o especialzinho dela? Acho que vai. Vamos ver. Nossa, é só... É só, tipo, soco. Nada é de muito relevante, né? Bom, agora a gente tem aqui o Naruto. Eu sou Naruto. Pior que fizeram ele criança, né, mano? Vamos ver. Será que... Pô, é um Rasenga, né, mano? Rasenguinha de cria, né? Ah, não. Nossa. Caramba. Ó, apelo do especial dele, hein? No... Tá. E daí, por último, a gente tem o... O... O Neji. Será que o Neji é os... Os Trigrama, mano? Deixa ele terminar de derrotar ali o cara. Aí, mano, ele ataca esse aqui, mas ele ataca já... Ah, é os Trigrama. Olha que doido, mano. Toma. 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 Tá. O Naruto, entre aspas, parece ser mais forte, né? Bom, agora a gente... Ai, não era pra roletar, mano. Não era pra roletar. O negócio aqui agora é o seguinte. Porque agora eu tenho que destravar tudo esses... Porcarieira. É... E vamos lá equipar os melhores. Tá? One Keep. Cara, o Naruto é pior que essa Sakura. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou colocar isso aqui tudo de Feed. E daí eu vou dar uma roleta... Eu vou dar... Opa. Fuse. Ah, tá. Aí eu vou dar uma roletadinha. Vou colocar você também. Vou deixar os de One Piece aqui. Depois eu vejo o que eu faço. Tá, agora... Eu quero mexer aqui pra pelo menos deixar o... O Rock Living ali, né, mano? Deixa eu ver se vem um Lizinho. Não veio Lee. Tá, agora veio Lee. Veio Lee. Tá, deixa eu ver como que o Lee se comporta. É o One Keep. Será que é a Lotus oculta, mano? Vamos ver. Tá? Usar a habilidade dele. Ah, ele... Nossa, ele libera um port... Nossa. Bão demais, mano. Bão demais. Tá. Agora o que a gente vai fazer? Vou equipar os melhores. E agora, em vez de deixar o meu... O meu mítico aqui... Porque, por exemplo... O... Deixa eu dar uma olhada. Ele tá level 32 dando 1k. Será que o Neji pega? 34... Não, mano. Acho que eu vou deixar ele e o pano mesmo. Agora eu coloco tudo aqui. Só vou deixar ali roletando o... O Neji. Já veio mais um. Seria bom se eu pegasse mais, né? Mais outro. O nosso... A nossa sorte aqui tá pelo menos ajudando, né? Tá. De Neji eu já tenho o suficiente. Já posso colocar o Neji pra feed, já. Seria bom só se viesse, tipo, um... Um mítico. Mas, pô, depois que eu peguei... Peguei, né? Porque eu comprei esses míticos. Eu não peguei mais nenhum, né, mano? Vamos ver aqui. Ó, tá subindo de level bem rápido. Basicamente, cada roletado ele já sobe um quarto do level. Um kai 600. Nossa, isso aqui tá ajudando demais. Se eu colocasse dobro de XP, com certeza eu parei a mais, né? Mas eu não vou fazer isso. Tá. A gente já, pelo menos aqui, já tá com os personagens. E deixa eu já vir aqui e falar com o Jiraiya. Pegar a missão nele. E eu também já vou pegar a missão da cientista. Porque a missão da cientista é mais simples, né? Ela é, tipo, pelo que eu entendi, ela é uma missão mais tutorial. Então, já vamos reparar aqui. Porque, provavelmente, aqui, ó. Como a gente já viu, aqui é uma ride. Então, seria pra gente completar a ride que eu não vou fazer isso agora, né? Agora, provavelmente, pra gente dar continuidade, a gente tem que passar as missões do Jiraiya, né, mano? Então, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Aqui tem o Itachi, aparentemente. E vamos lá, né, mano? A gente tem um chão aqui pra poder correr. Tem bastante coisa pra poder derrotar. E vamos lá. Deixa eu ver quais são os personagens. Vou deixar aqui a Evil Ninjas. Tá? Então, vamos lá, meu filho. Comecem. Por que vocês não estão atacando, vai? Agora sim, vambora. Um pouquinho melhor, ó. Vocês podem ver que eu tô ali, mais ou menos, em 28k, 29, já chegou ali e tals. E vamos que vamos, né, mano? Porque só falta terminar de derrotar aqui o Itachi, né? E daí a gente já completa a missão aqui do mano Jiraiya, né? Então, só completar aqui. Eu acho que a gente completa, né? Foi. Coisa linda, coisa fofa, mano. Conseguimos completar ali, tranquilinho. E agora tem a outra missão, né? Aqui no... Ó, vocês podem ver que do Jiraiya ali já foi. E agora a gente tem aqui a outra, né? Que a gente precisa entrar aqui na... Pra poder fazer a questão da Ride, né? Então a gente desbloqueia a Ridezinha aqui. E a gente pode entrar aqui e selecionar. Eu seleciono a Ridezinha no planeta que eu quiser, né? Eu posso colocar Easy, Million. Eu vou colocar em Naruto e eu vou colocar em Easy, né? Pra gente... Easy. Easy. Pra gente pelo menos ver como é que é, né? Como é que funciona essa questão da Ridezinha aí. Acho que a gente só precisa ir passando. Como é que funciona? Vamos primeiro ir uma... Né? Seguro pra gente entender. Acho que a gente derrota aqui. Ah, aí vai liberando. Tá, tô entendendo. A gente vai passando aqui. Eu não sei o que que dá na Ridezinha, né? Por isso que, tipo... É... Eu pensei primeiro em... Nossa, a gente vai ter que fazer parkour? Nossa, a gente tem que fazer parkour. Eu acho que só não era pra eu ter caído aqui, né, velho? Tá. Beleza. Tá, e se eu clicar lá? Pera, porque agora tem esse negócio que você clica? Ah, não vai, ó. Eu tenho que fazer parkour mesmo. Não! Ah, eu volto aqui, ó. Coisa boa. Aí, ó. Cheguei, molecote. Respeita a minha trajetória, meu parceiro. Achou que eu não ia conseguir, né? Caramba, mas que legal. Tem parkour agora. Tem, tipo... Ah, eu achei que eu não ia conseguir... É... Tipo, eu não sei se isso é um lagzinho, se é algum bugzinho e tal. Mas tem esse delayzinho, às vezes, dos personagens, né? Vai, abre o portão. Ó, ali tem um mini boss, ó. Mini boss fight. Acho que eu tenho... Nossa, mano, mas... Ô, muito legal essa questão, tipo, do mundo ser aberto. Ô, muito show isso aqui, tá? Eu gostei demais. É pra liberar aqui, beleza? Vamos lá. Eu quero ir derrotar esse mini boss fight aqui, mano. Já uso o combo aí no Neji, porque o Neji aqui não é páreo pra gente. Caramba! É lá onde foi feita as batalhas da prova de Unin, mano. Ó, e a gente ganha uns negocinhos ali pra poder... É... Melhorar os personagens. Pô, é isso, mano. Vamos lá. Que a gente passe direto. Logo no futuro, provavelmente, isso aqui já não vai ser mais nenhum problema tanto pra gente, né? Porque, tipo, vai ficar mais fácil, né? E... Cara, isso aqui, tipo, não tem quantidade de sala. Não tem nada. A gente só vai passando. Tô ganhando money. Não sei se a gente vai ganhar mais alguma coisa, tipo, no final. Quando a gente concluir... Ó, agora tem o Orochimaru. O Orochimaru aqui é o boss final. Tipo, o que... O que que será que é essa barra dele? Pera, o que que... Oxe, ele ataca a gente... Mano, o que que acontece se ele me atacar? Ai, nossa, mano. Que da hora, velho. Que massa, mano. A gente tem que derrotar os ninjas agora se a gente quiser alguma coisa. Mano, que da hora, mano. Nossa, isso sim é diferenciar em alguns aspectos. Anime Fighters, Anime Fighters. Acho que as horas tá contado, hein? E eles lá lançaram, tipo, o jogo com muita coisa, né, mano? Tipo, obviamente que eu tô igual um maluco aqui. Tô gostando pra caramba de jogar o jogo, né? Mas... Pô, esses aqui tá dificinho. Queria liberar mais uns personagenzinhos. Mais um povinho extra aqui, né, mano? Mas pra eu derrotar, tipo... Conseguir colocar mais alguém extra, né? É... Eu tinha que chegar no piso 50 ali da torre. Eu não cheguei. Eu acabei givando ali no meio do caminho. Eu vou tomar o hit agora. Se ele me atacar, eu vou tomar o hit pra ver o que acontece. Ó, eu vou tomar o hit, ó. Ah, eles ficam estunados, ó. Eles não dão dano. Aí eu tenho que ficar desviando. Nossa, agora ele tá tomando muita vida, cara. Ah, ele fica defendendo, ó. Aí, tipo, ele toma bem... Nossa! Nossa... Mano, que da hora, véi. Toma. Só toma. Caramba, que massa, mano. Que massa. Nossa! Dois baúsão. Vamos ver o que vem. Tá. Veio um negócio ali de tartaruga, que eu não sei o que que é. E aqui vem uns negócios que eu não sei. É... Blue Cape? Nossa, é tipo um amuleto, será? Nossa, que da hora. Tem como equipar as coisas nos personagens. Caramba! Nossa, mano. Que da hora, cara. Que massa pra cara. Que doideira. Tá, e daí? Como é que a gente sai? Ah, eu acho que a gente tem que fazer no TPzinho, né? Deixa eu só coletar aqui a... A missão. E vá. Mano, que doido. Que doido, mano. Que... Que jogo animal, cara. E ó, o personagem, eles ficam com os itens, mano. Nossa, que doideira, mano. Que doideira. E bom, fazendo a missão ali agora, a gente liberou a próxima parte que a gente consegue passar, né? Então a gente já consegue vir pra outra parte aqui. Tipo assim, vamos dizer, pra parte 2 de Konoha, né? É... Será que aqui tem alguma missão pra gente poder fazer? Ou a gente passa direto? Ó, aqui a gente tem que atacar o portão, ó. Tipo aqui, eu não achei mais nenhuma missão. Não... Ah, tem aqui, ó. A da Tenten. Fim de The Secret Scroll. Puts. Aí a gente tem que procurar o scroll secreto da Tenten, tipo o pergaminho. Putz, onde que vai tá essa bomba? Olha só, rapaziada. Eu andei andando, né? Andei andando. E eu vi que aqui, ó. Encontrando aqui, atrás da cachoeira, ó. Então você pode vir aqui, ó. Já tô vendo até o... O pergaminho lá. E vamos lá. Confirme. Secret Message? Vixe, não sei o que isso aqui significa, não. Complete Quest. Vamos ver se... Ah, derrotar... Agora quer que eu derrote o Itachi. Meu Deus do céu, mas se decida. E pior que eu andando por aqui, rapaziada, eu também encontrei... É... Algumas... Algumas... Alguns espíritos pra poder coletar. Então, tipo, tô com um talking de talento também, né? Poderia ter mais um gatinho dourado aqui só pra gente, né? Vamos derrotar aqui agora o... O Itatizeira. Com o Nohiron. Mas aqui não tem aquela questão, né? Da gente simplesmente ter que derrotar aqueles personagens mais fortes e tal. Bom, assim eu acho que não tem, né? E às vezes pode ser que tenha. Então deixa eu completar a missão aqui. Ah, agora eu preciso... Ah, tá. Agora provavelmente os personagens estão aqui dentro, ó. Então deixa eu vir aqui e já dar os 40k de dano. É... E aí eu tenho que derrotar Ninja General, que é esses que estão aqui. Ah, e aí é de boa. E aí eu tenho que derrotar o Orochimaru que tá ali dentro. O bom de derrotar o Orochimaru que tá ali dentro é que eu consigo ir roletando alguns personagens. Então, tipo assim... É... E já dá uma ajuda, né? É... Acho que eu posso ficar aqui fora, mesmo por enquanto. É... Derrotando os... O General aqui. E depois eu derroto os Capitão e tá tudo certo. Tá, agora a gente tá apunhalando aqui o portão porque a gente quer entrar, né, mano? Será que dá pra combar o portão também? Usar o especial no portão? Até deu. É, até deu. Até deu um daninho aqui legal. Eu tenho mais 8 minutos ali dos... Dos boostezinhos, né? E daí, dali, eu tenho o... O Madara pra... Pra derrotar... Madara não, né? O... O Orochimaru. Então aí a gente tem... Caramba, mano. Ô. O que que tá acontecendo? Por que que eu não tô conseguindo dar dano o suficiente ali pra poder... Quebrar a porta? Caramba! Ah, eu tenho que conseguir 40 mil de DPS, mano. Putz. Será que eu consigo chegar a 40 mil de DPS? Será que se eu deixar assim eu vou conseguir chegar? Não, pior que tá caindo demais, né, mano? Nossa, pior que não vai dar, né, mano? É. É aqui onde a gente começa a ver que a gente tem que mudar algumas coisas, né, mano? Então eu preciso chegar a 40 mil de DPS. Me... É. Isso aí eu não tinha me dado conta, não. Bom. É... Vou ter que dar uma roletada. Mas, né, nos meus personagens também melhorei eles um pouquinho e eu tava vendo, mesmo sem o bônus de dano, né, eu consegui dar 40, 50 mil de DPS ali embaixo agora testando, né, no Itachi. Agora eu quero ver aqui se no portão se eu vou conseguir passar esses 40 mil de DPS, né. Porque vai que aí tem que simcar as habilidades, tudo, pra poder dar certo. Então vamos ver, ó. 21 mil, 30 mil, 40 mil. Perfeito. Derrubado com sucesso. Agora, se a gente quiser, a gente pode mandar aqui enfrentar esse porcaria desse Orochimaru, né, que a gente tem isso pra poder fazer. Enquanto isso, a gente também pode ficar roletando aqui as paradas e só curtindo, né, mano. Mas eu antes aqui, eu vou roletar aqui e derrotar esses outros personagens. Vem pra cá, ô seus parápio. Vem pra cá, tá com os fios aqui. Deixa o Orochimaru quieto aí de canto. Depois a gente mexe com eles. Enfim, vou derrotar esses daqui pra daí depois começar a ir ali e derrotar o Orochimaru. Meus amigos, eu tava simplesmente roletando aqui, né, tava simplesmente derrotando aqui o Orochimaru. Eis que me vem aqui um Sasuke, mano. Um Sasuke. E ele tem... Pera, que símbolo é esse? Ah, eu não sei porque o símbolo dele de místico é diferente. Mas, mano, mas... Ó, deixa eu já fazer o seguinte. Deixa eu só deixar ele equipado. Porque eu quero ver como é que é a habilidade dele. Será que vai ser um Shidorizão brabo, bolado? Vamos ver. Vamos ver a habilidade. Caramba, mano. Que da hora, hein. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Muito show de boela. Tá, eu vou aprove... Cara, pra dizer bem a verdade, eu tô com preguiça de voltar correndo depois. Mas eu ia colocar uma passiva no Sasuke. Eu não vou fazer isso por enquanto, não. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele pra ir upando o level aqui, tá ligado? Porque, pô, ele é um... Eu tô com o mítico do primeiro mundo e agora, tipo, eu vou ter mítico do último. O 5 tá certo. Então eu vou deixar roletando aqui. Enquanto derrota o nosso querido Orochimaru. O nosso DPS, ele provavelmente deve estar muito mais alto, né? Porque agora tem o Sasuke. Além de tudo, eu já tô upando ele. Então ele tá ganhando o level. Ele já veio no level alto, né? Isso que é muito bom. Mas agora ele tá ganhando mais level ainda, né? Porque, tipo, eu acho que de todos os meus personagens aqui, ele é o que acaba mais valendo a pena. Por exemplo, 39. Deixa eu ver que level que ele tá. Ó, aqui tá dando 2300, level 39. Só que esse daqui eu deixei ele SS. Não tinha contato pra vocês, mas eu deixei ele SS. Aqui, level 43.6. Esse aqui, 3.100, né? Esse aqui dá bem mais. Mas vamos ver aí, né? Ele tá rank B, né? Então não tá muito forte. Mas vamos ver. Esse level 40 ali, ele pega, tipo, 3.100k. Não sei, né? Vamos ver. Visor, eu te acabei pegando o outro, tá? Esse daqui chegou ao level 40. Tá dando mais ou menos o mesmo dano que o falso Kyokin. É, eu não sei se, tipo, isso aqui é, tipo, como se fosse Shine, né? Mas, assim, um tá B, o outro também tá B. E eu vou acabar, tipo, upgrade dando o outro também agora, né? É, porque vocês não tão atacando o Orochimaru. Vocês tem que atacar o Orochimaru, mano. É o papel de vocês. Deixa eu selecionar isso daqui agora. Que vai ser ele que vai evoluir aqui agora. E vamos que vamos, mano. Vamos deixar roletando aqui. O negócio tá rendendo. E eu não sei de onde... Ah, tá. Eu usei um código de... Um código, né? Que chama esse aqui, ó. Release, tá? Se você quiser usar, também usa aí. Daqueles piques, né, mano? Então, vamos deixar aqui rodando mais um pouquinho. Cara, das outras vezes que eu não tive tanta sorte, né? Agora eu acabei tendo muita sorte. E eu também tô vendo se eu consigo abrir orbs. Tipo, essas orbs aqui seriam do quê? Será que seriam de outras coisas? Porque, tipo, orbs... Putz, agora eu não tô lembrando o que é orbs, não. Enfim, rapaziada. Daqui a pouco a gente tá terminando de derrotar o Orochimaru. Meu dano tá ali, ó. 72K, 93. Muito bom. Obviamente que depois eu preciso conseguir as coisas pros outros personagens. Mas, mano, só mais um pouquinho e a gente finaliza de uma vez por todas aqui o mundo de Naruto. Derrotado. Derrotamos o nosso Orochimaru. E eu já vou logo aqui clicar em Complete Quest, né? Porque completando a Quest não tem mais nenhum problema. Porque, mano... Ah! Pera, o que eu ganhei? Uh, eu ganhei um sapão. Agora eu tenho uma montaria. Pera, como é que eu coloco... Como é que eu equipo a montaria? V. Tá, é V. Que doideira, mano! Nossa Senhora! Que massa! Eu vou alô pra os outros que estão aqui no servidor. Deixa eu ver. Tem alguém em Pirate e tal? Deixa eu ver. Tem gente ali em Pirate e tal, mano. Vamos lá. Quem é que tá aqui? Vamos tirar... Vamos tirar um sarro. Ai, ai! É você que tá aqui? Que isso, cara? Eu sou Chopper. Oi. Poxa, o que você tá fazendo aqui? Que sapão é isso? Como é que consegue? Eu sou mó lento, cara. Dá mó agonia. Sapão... Eu sou mó devagar. Ah, ganhei lá no mundo. Caramba, que susto. Eu não sabia que você tava aqui, não. Eu tava. Tentando sair desse mundo. Conseguiu sair do mundo? Não! Ai, que tristeza. Você vai ter que entrar em contato com o suporte do jogo. Eu tentei, mas o discórdio dele lá não libera. Minha conta é bugada. Pra fazer verificação. Ai, uma hora a gente consegue, né? Que pena. Bom, não tem ninguém pra eu tentar tirar um sarro aqui. Bom, vamos embora. Vou pro penúltimo mundo. Te vejo no futuro aí, Nicolas. Boa sorte pra você. Obrigado. Ai, ai, mano. Deixa eu ver aqui. Eu ganhei mais 10? Ah, tá. Isso daqui provavelmente que eu ganhei deve ter sido as medalhas de Naruto. Tá. Vamos gastar agora os nossos 19 milhões ali. Cara, agora eu tenho uma montaria, mano. Que legal. Vamos reparar aqui. E agora a gente provavelmente, pelo fato de ser bizarro ali, eu já sei que é jogo. É onde você vai ter sido.